Já te demonstraram no violão do que se trata o campo harmônico? Muitas vezes nós vemos posts sobre o assunto que mais nos confundem do que propriamente explicam alguma coisa. Eu vou te demonstrar nessa aula que ele é muito mais simples do que parece. Se você está dando seus primeiros passos em seus estudos musicais no violão, haverá um momento em que você vai se deparar com um estudo de campo harmônico. Mesmo se você ainda não chegou nessa parte de acordes, eu vou te demonstrar com o acorde de Dó maior como são distribuídas as notas dentro do campo harmônico. Você já deve ter visto este desenho de Dó maior. Na aula anterior, eu demonstrei o mapeamento do braço do violão nessas três primeiras casas, onde eu mostrei para você todas as notas naturais. Caso você ainda não assistiu este vídeo, te convido a assistir ele. Se chama Mapeamento do Braço do Violão. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber aulas gratuitas semanalmente. No caso, então, do nosso acorde de Dó maior, que é este aqui, nós sempre vamos tocar o acorde de Dó maior a partir da quinta corda para baixo. Acima deles, nós temos a sexta corda, que é a corda Mi. Essa corda você não usa para tocar o acorde de Dó maior. Você toca o acorde de Dó maior, então, da quinta corda para baixo. Eu vou tocar ele para você ouvir a sua sonoridade. Nós hoje vamos falar apenas das notas naturais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, Dó. Dessas notas naturais, quando nós falamos de acordes que são naturais, nós falamos que eles são apenas formados por três notas. Mas se eu estou tocando o acorde de Dó maior e estou tocando da quinta corda para baixo e tocando todas as cordas, como é que eu apenas tenho três cordas? Pelo seguinte fato. Quando você monta o acorde de Dó maior, a primeira nota que você vai tocar é o próprio Dó. Com este meu dedo 3, eu estou pressionando o meu dedo 3 na terceira casa, na quinta corda. Essa é a nota Dó. A próxima nota que eu estou pressionando é a nota Mi. Essa nota Mi, ela está na quarta corda pressionada nesta segunda casa. A próxima nota que eu vou tocar é a corda Sol, que é essa terceira corda. Ela está solta, é a corda Sol. A próxima corda que eu vou tocar dentro desse meu acorde de Dó maior é esta corda aqui. Novamente é o Dó. E a última corda que eu toco, que no caso é a primeira, é essa corda. É a corda Mi. Há duas cordas que estão se repetindo aqui. O Dó E o Dó aqui. Eles estão separados por oito notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora eu estou repetindo de novo o Dó. Dó, Dó. Por isso que eles estão em um intervalo de oito notas. Enfim, estamos repetindo a nota Dó, uma oitava acima. A próxima nota que nós tocamos, que é essa primeira corda, é a corda Mi. Só que aqui nós também já tocamos a corda Mi. Ela também está separada por uma oitava. Então nós temos cinco cordas que estamos tocando. E dentro dessas cinco cordas, duas estão se repetindo. Então eu tenho as notas Dó, Mi e Sol. E depois as notas Dó e Mi que se repetem. Essas duas últimas notas, nós desconsideramos. Então o meu acorde maior, ele é sempre formado apenas de três notas. Mas com duas notas que se repetem, no caso aqui do acorde de Dó maior. Quais são as cordas que se formam? Dó, Mi e Sol. Por isso que você tem um estudo, que você também já deve ter visto em algum post, que fala de triades. Tríades apenas são acordes naturais. No caso das notas dos acordes naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó maiores, eles são formados sempre por apenas três notas. E por isso nós falamos que o acorde é formado por uma tríade. Então dessa maneira fica muito simples de você entender que campo harmônico é formado por, dos acordes naturais, são formados apenas por três notas. No caso de Dó maior, Dó, Mi e Sol. Você gostou deste conteúdo? Espero que ele tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para você receber as novas aulas que eu posto semanalmente. Compartilhe este conteúdo com seus amigos, familiares, com pessoas que também estão iniciando em seus estudos musicais. Comenta aqui se ficou alguma dúvida. Comenta se você gostaria que eu analisasse aqui para você os outros acordes maiores de Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que eu terei o maior prazer em fazer uma aula sobre esse assunto para você. Então eu te desejo ótimos estudos e um forte abraço musical. Tchau! Tchau! Tchau!